Eu dormi com as pontas do pé pra fora, senhor. O Marquinho que não cortou a unha, tava as unhas, só as unhas pra fora, senhor. Eu fui fazer xixi de noite, ouiei, hein? Só as unhas dele pra fora da coberta, senhor. Então, tomando café aqui agora. E, olha lá. Não levanta e senta o Marquinho buscando comida. Vocês não imaginam. Deitei aqui o pão com geleia. Lembra que eu falei pra vocês que estavam com vontade de comer geleia esses dias? Pois a geleia tá ali, querido. Eu falei que pôs lambuza e pão de geleia. Daí colocaram pra mim. Vou comer esse daqui também. Tive pra pedir com o Marquinho. É uma crepioca, mas é uma janta, né? Tô tomando um leite com café. Olha meu bigodinho, não saiu ainda. Tô filmando aqui muitos anos, porque tá cheio de gente aqui. Já viu, né? 10 horas agora, tamo indo pro shopping. O Marquinho quer ver os negócios. É o perfume que você quer ver lá, não é? Perfume. O Marquinho achou um perfume, coisa mais gostosa do mundo. Levanta uma olhadinha lá. Se acha, né? Tinha mais um negócio que nós íamos ver lá. Isso era remédio? Eu não sei. Ai, eu tô falando? Eu falo pro Marquinho me lembrar das coisas e o Marquinho fala pra mim lembrar. E um não consegue lembrar com o outro depois. É uma coisa assim. Lá acho que nós vê. Eu acho que era remédio. Remédio pra quê? Não sei. Remédio nunca era demais, né? Nunca. Você não viu o tamanho da minha alma. Não sei se é certo. Remédio pra velha é como se fosse um drops pra gente jovem. Aliás, se você fala drops, um beijo pro Asilo que você vive. É. Gente, nós estamos dentro de um shopping de rico agora, o Marquinho falou. Diz que todo mundo que tá aqui, onde eles põem a mão, nós não põem o pé. Dá uma volta aqui pro Marquinho procurar as coisas. Daí eu vou acabar mostrando as coisas pra vocês também, né? A Sepra é uma das maiores lojas que vende só perfume importado, maquiagem importada. É caríssimo. Olha só, que bonito. Pra nós que somos acostumados a dever pra moça da Avon, da Abelha Rainha. Vamos dar uma olhada aqui. Olha essas maquiagens do céu. Não é que você é feia, é que você não tem condições. Olha que coisa bonita. Deixa eu ver o valor desse creme. Olha lá. 687 reais esse creme aqui. Não é que o seu rosto tá caindo, né? É que você não tem 600 e poucos reais pra ribar. Tá usando a Heloisa Medina. Acabei de ver uma moça ali que o olhar dela era de gente rica. Eu passei perto dela e só fez assim, ó. Só com o zóio assim, ó. Só com o puxadinho, o gatinho. Se fosse pobre eu fazia assim, né? Já fazia o beijo, regalava o zóio. Fazia assim, ó. Olha pro pé, olha pro zóio, olha pro pé. Olha a perfumeira. Agora vamos virar a cheirar. Olha que cheiro gostoso. O Marquinho tá caçando os perfumes que ele quer ali. Enquanto isso eu vou cheirando. Vou sair daqui atordoado. Ai que medo de quebrar, senhor. Imagina se é a hora que eu vou relar o perfume e pula dali. Ai que loja chiquérrima lá. O Marquinho tá gravando lá, ó. Eu não tive condições de comprar o perfume, mas eu tirei foto na frente da loja e peguei uma amostrinha. Né? Não há de ser nada. Perfume de gente rica, só o passar do negocinho já dá cheiro. Ai, já tô me sentindo finíssimo. Só não vou passar debaixo de sovaca agora porque eu tô muito cheio de brusa. Passei numa loja ali, cheiro do céu, que tem um cheiro tão gostoso. Eu nem sei de cheiro do que que é, mas eu queria entrar dentro da loja só pra cheirar. Olha lá, ó. A Thalia quando veio pro Brasil. Isso. Olha aqui, as roupas finíssimas. 399, só essa blusinha. Não é aqueles top cropped e trançado que a menina da Usa em porta de bar não. Olha a parca. Olha, eu se fosse comprar, eu ia comprar essa cor. 1.590. 1.590. 1.590. Quem ficou amarelo foi eu. O senhor tá saindo aqui. Que medo de filmar e derrubar o celular lá embaixo. Tô pagando ainda. Dá até tontura na gente, né? Mike Shopping finíssimo. É um sobe e desce de escada. Você entra aqui, você sai com um cheiro de rico com a bunda dura. De tanto subir dessa escada. E eu tô me sentindo com o cheiro do perfume que eu passei. Olha a boneca que bonita. Naquela boneca seca do cabelo, tudo estrupiado que você tem jogado na gaveta da sua criança. Olha essa máquina de lavar, que coisa mais linda. O sonho de qualquer dona de casa. Vamos ver o preço. 6.825 reais. Gente, por esse preço dá pra ir comprando roupa e pinçando. Vai comprando, pinçando, comprando, pinçando. Fica mais de ano trocando de roupa, não precisa lavar. Olha as mulheres não colocaram nem roupa pra fazer a fofoca. Olha os bichos, gente, que bonito. Uma coisa mais pra juntar poeira na estante da gente, né? Mas é lindo. Olha isso aqui bem fofinho. Olha esse gatinho. Olha a baleinha. Tudo bem? Olha a sereinha, que linda. Como é lindo o mundo. Gente, olha a porquinha que é leitãozinho. Meu Deus, vão tá levar um por um. Eu acho que se alguém tivesse dó, tivesse piedade, tivesse um pouco de caridade e empatia e emprestar uma sacola pra me tirar foto, porque eu não quero gastar. Geralmente a gente compra coisa pequena, né? Imagina eu tirar foto com a sacolinha desse tamanho. Eu queria uma sacolona, querida. Queria que a turma batesse os olhos e falasse, nossa, vai levar com o caminhão da prefeitura? Olha que nome estranho de loja de roupa, gente. Arames? Será que é nome de boja de sutiã? Ou vende varal, né? Daqueles do antigo, de pôr a roupa por cima assim. Olha as joias. Meu Deus do céu. Só um anelzinho fininho desse aqui, olha. Três meses de aluguel. Um brinquinho daquele, com um cordãozinho. É mais quatro meses. Já estamos indo pro hotel porque agora é onze horas e uma hora da tarde eu tenho que estar lá no teatro já. Então não vai dar tempo de ficar mais aqui. Já tenho que ir lá pra fazer ensaio, pra fazer as coisas que precisa. Tem que tomar um banho já, pra ir tomar do banho, né? Tem que almoçar ainda. E... Ai, daqui pra lá é só... É só hora da minha apresentação. Tô dentro do banheiro do teatro aqui. Destemperou minha barriga. Eu falei pra vocês. Destemperou, gente do céu. E só que o... O negócio do banheiro... Tá caindo água. E eu... Ai, senhor. Pô, meu Deus do céu. Tô aqui tentando arrumar. Vou mostrar pra vocês o camarim. Ai, gente do céu. Como que eu vou deixar o negócio aqui, agora sim? Eu acho que tem que esperar encher. Ai, que vergonha. Você vê uma pessoa... Olha o camarim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui é o camarim. Pra fazer as coisas. Tem um espelho aqui pra gente se maquiar. Daí sai aqui. E tem mais um negócio aqui. Mas não é aqui que eu vou ficar, eu acho. Eu acho que eu vou ficar lá no outro. Porque... Como a mãe vai vir, vai ter uns amigos meus aqui. Daí o outro é maior. Mas eu vou mostrar pra vocês se der certo. Lazarenteza. Eu fui ali de novo. Ai, eu tô malvindo, senhor. Tem outra descarga. O bendito do negócio foi. Falei, agora foi. De repente cortou. Deu uma raiva, né? Daqui a pouco eu venho. Eu tenho que avisar pra turma aqui, né? Tem comida pros peixes ali. Ó, agora eu tô saindo aqui. Do camarim. Um lugar tudo escuro. E daqui eu já saio no palco. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí, eu já tô chegando no palco. Ó. As cadeiras aqui. Já tô ensaiando aqui, ó. O microfone na boca. Depois eu vou puxar. O palco tá tudo aqui. O palco não. Aqui é a plateia, né? E ele tá colocando a cor de luz que eu vou usar na hora da apresentação. Vocês tão vendo meio roxo, mas é rosa, viu? E... E é isso. Vai ensaiar mais algumas coisinhas. Daqui a pouco eu troco de roupa. E bezo, bezo. Ó, o Marguinho tá ali. Daí, aqui é o palco, gente. Ó lá, ó. Tá arrumando a luz pra mim. Olha que palcão, meu Deus do céu. Ó, já tô em cima do palco aqui. Tô ensaiando os últimos preparos, gente. Falta uma hora pro show. Ó quem chegou aqui, ó. Ó lá. Oi, pubazada. Que chique. Ó quem tá aqui também, ó. A mãe tá lá no fundo, mas depois eu mostro pra vocês. Porque eu tenho que ensaiar aqui. Não posso ficar pirulitando pro meio do palco. Acabei de ensaiar os últimos preparativos. Tô indo trocar de roupa agora. O povo já tá entrando lá. Ai, senhor glorioso. Vocês acreditam, gente? Eu tô com dor de barriga. Eu tomei um remédio pra dor de barriga. Porque eu tô mesmo. Eu falo pra vocês, vocês pensam que é brincadeira. Mas eu tô com dor de barriga. Eu vou pro banheiro a última vez. E... Ai, senhor glorioso. Tô esperando pra entrar. Falta dez minutos. Eu vou lá mexer com o povo pra vocês verem. Quer ver, ó. Tô saindo do camarim aqui. Tô chorando café. Quer ver, ó. Vou falar com eles. Vou entrar ali no palco. Pra vocês verem como que é. Olha lá, ó. Já tá tudo. Ai, gente. Que nervo que eu tô, ó. Ai, eu tô com medo. Eu vou morrer. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Agora nós vamos contar... Você vai contar uma história. Ai, que chique! Eu vou contar uma história bellíssima para vocês! Acabei de fazer um show aqui no Teatro Grazetta, em São Paulo, na Avenida Paulista. E agora eu estou tirando a foto com o povo. Olha que tantão de gente que está aqui! Olha isso! Já terminou o show, gente? Eu estou sucumbido e esvarecido. Nós estamos num lugar aqui que eles vendem comida. E... Olha só o tamanho do prato! Olha isso daqui! Eu não consigo! Eu... Nossa, eu estou abismado com o tamanho do prato! Vocês acham que eu vou comer tudo isso aqui? Eu não consigo! Eu não gosto de perniçar! Eu tenho dó! Um lugar chamado Estadão! E 24 horas a comida para a turma! Arroz, feijão e coiseira! A turma vem comendo! Olha! Olha quem está aqui do meu lado! Silvio Santos, querido! Agora eu tenho uma boa notícia! Hoje quem paga a sua conta sou eu! Porque no dia que você sair para jantar com o Silvio Santos e ele não pagar a conta do seu jantar você está lascado, viu? Aí você viu só? Você paga só a sobremesa, tá? Viu só que fique! R$350,00! 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 Olha aqui! Olha aqui! Olha! O que é rabada? O que é? Ah, costela! Essa aqui é o cubaco! Olha que chique! Acabei de tomar um banho, né? Lavei o corpo para tirar tudo! Eu saí mais beijado que não sei o quê lá! Olha quem veio aqui no quarto visitar eu! Olha só! Fala galera linda! Tudo aqui com o nosso cubazinho? Quem não conhece o canal dele, mais um Silvio, ele veio aqui! Ai, que felicidade ver ele! Outra vez não deu, mas agora deu! Vem para o teatro assistir! Esse aqui é um cara! Eu ri no mundo! Eu filmei muita coisa lá para mostrar para vocês! Ai, vocês viram que chique! Agora eu estou conversando, né? Só mostrei para vocês, mas deixa nós conversarmos nossos assuntos aqui! Bom dia! Esqueci da bom dia para vocês na cama, gente do céu! Porque da bom dia na cama é mulher de saliência, né querido? Hoje eu vou tomar suco de laranja, porque ontem eu tomei leite! Deu uma destemperada na minha barriga! E eu já não tenho barriga boa, né? Mas estava com um cheiro tão gostoso que eu fui e tomei! Olha só! Estamos indo lá no bairro japonês experimentar comida! Nem comi muito! Comi dois pedacinhos de bolo seco ali só no café da manhã! Aproveitar, né? Ai, também estava gostoso no céu! Bom demais, nossa! Estava uma delícia! O atendente! Eu acho que não estava muito bom com a nossa cara! Não olhou para nós! Mas a culpa é do Marquinho! Ele não olhou! Ele virou de costa! O Marquinho, gente! A culpa é do Marquinho! O Marquinho está só de olho em você! Ele estava fazendo o meu logo! Ele estava fazendo o meu logo! É! É só que a beira dos olhos no Marquinho! Assim, olha! O Marquinho dando risada! Agora eu vou lá no bairro japonês experimentar as coisas! Não tem! Não tem, né? Tem que aproveitar! Tchau! Tchau!